Pessoal, eu estou fazendo este vídeo sobre polos de um motor porque tem muitos inscritos que estão iniciando nessa área de motores e não sabe o que quer dizer polos, o que significa os polos de um motor. Então temos aqui, polos de um motor é o campo magnético formado pela passagem da corrente nas bobinas, como em um ímã permanente. Nós temos aqui um ímã permanente, temos o lado norte e o lado sul. Então as linhas de força desse campo, ele fica passando do norte para o sul, ou vice-versa. Então ele fica passando. Da mesma forma, isso aqui se forma na bobina do motor. Quando energiza a bobina, ela forma esse campo magnético. Se estiver no ar, ela vai se espalhar, mas como lá no motor ela está no ferro, então ela vai ficar mais concentrada ainda. Então o ferro é usado para concentrar essas linhas de força para ficar bem forte o campo magnético, ele não se espalhar, não ter perda. Por isso que o espaço entre o estator do motor e o induzido é bem pequeno, frações de milímetros, que é para essas linhas de força do campo magnético, ela não fugir pelo ar vazio, pelo espaço vazio. Por isso que o ferro é bem próximo do induzido, ele é bem próximo. Nós temos aqui o exemplo de um motor de dois polos. Aqui é um motor monofásico, dois polos. polos. São com duas bobinas, está ligado em série as duas bobinas, então, como ele é dois polos, ele vai formar dois polos, um polo norte e um polo sul. Aqui nós temos o exemplo de um motor monofásico de quatro polos. Ele está interligado em série, está saindo apenas os dois cabos para simplificar. Então, ele é de quatro polos, que ele está formando quatro polos, dois polos norte e dois polos sul. Então, em seguida, ele vai formando os polos norte, sul, norte e sul. Aqui nós temos o exemplo de um motor de seis polos, monofásico ainda. Ele vai formar os seis polos. São três polos norte e três polos sul. Então, em seguida, norte, sul, norte, sul, norte e sul. Como é em corrente alternada, cada meio ciclo fica mudando a polaridade do motor. Aí muda também no induzido. Então, em alguns momentos, isso aqui vai ser sul, esse vai ser norte. É o mesmo exemplo, o motor de oito polos também segue esse mesmo exemplo. O número de bobinas que tiver, ele vai formando os polos. Vamos ver agora como se comportam os polos no motor trifásico. Então, nós temos aqui o motor trifásico, inicialmente, com o motor de dois polos por fase. Por que dois polos por fase? Porque ele forma o polo norte e o polo sul em cada fase. Então, aqui ele forma um polo norte e aqui um polo sul. Na segunda fase, ele vai formar esse mesmo número de polos. Então, se fala motor dois polos entre fásico, mas na verdade ele vai ser multiplicado por três. Ele vai ter seis polos, que vai ser dois polos por fase. Então, aqui nós temos, para exemplificar, vamos fazer só a primeira fase, que é a fase um, onde sai o cabo um e o cabo quatro. Então, no motor de dois polos, ele é ligado dessa maneira, a ligação cruzada, né? Então, aqui ele forma o polo norte e o polo sul, como em um motor monofásico. A diferença é que vai se repetir nas três fases, esse mesmo jeito. Vai ser o polo norte e o polo sul. Nós passamos agora para o motor trifásico de quatro polos. Então, são, esqueci de pôr aqui os quatro polos. É quatro polos por fase e quatro bobinas por fase. Então, esse motor em cada fase, ele vai ter as quatro bobinas. Aí, nesse jeito aqui, ele está sendo ligado em sério. Nós temos o fim dessa bobina com o fim da próxima, né? O início dessa com o início dessa e o fim dessa com o fim dessa. Então, em cada bobina, ele está formando um polo, né? Norte, sul, norte, sul. Então, esse aqui é o motor trifásico, quatro polos por fase e quatro bobinas por fase. Vamos ver agora o motor trifásico de quatro polos, mas com apenas duas bobinas, duas bobinas por fase. Nós temos aí um motor trifásico com quatro polos por fase e apenas duas bobinas por fase. Esse é o motor mais comum que se enrola trifásico. O motor 36 canais mesmo trifásico de quatro polos. Ele é bobinado assim, com o passo 8, 10 e 12, né? Aí, como as bobinas ficam afastadas, ele tem apenas duas bobinas, aí a interligação é feita próximo aqui, tá vendo? O cabo quatro vai sair próximo ao cabo um. No motor de dois polos, o cabo quatro sai aqui. Então, ele é parecido um pouco com o motor de dois polos, mas como o motor de dois polos são juntas aqui. E aqui é um pouco afastado para poder caber as outras fases. Então, nós estamos mostrando só a primeira fase, onde sai o cabo um e cabo quatro. Então, aqui é interessante que em uma bobina só se formam dois polos, ó, para fazer os quatro polos. Então, nesse lado de bobina vai formar o polo norte e o polo sul. No outro lado vai formar o polo norte e o polo sul. Aí, nas outras fases, se repete do mesmo jeito. Então, o motor de quatro polos trifásicos, na verdade, ele vai ter 16 polos, que vai ter quatro. Aliás, vai ter 12 polos, que vai ser quatro polos, mas por fase, né? Então, isso aqui nós estamos mostrando o exemplo em apenas uma fase. Aqui nós temos o exemplo do motor de seis polos trifásicos, seis polos por fase. Então, aqui nesse primeiro aqui, nós temos o motor com seis bobinas. Então, aqui já está, as bobinas são todas, ficam juntas umas da outra. Então, a ligação é como no motor monofásico. Vai ligar toda em série, ó. Nesse caso aqui, para simplificar, nós estamos mostrando a ligação em série. Essa ligação aqui, esse tipo de motor, é muito comum em motores de aviário de seis polos. Geralmente, ele vem com as seis bobinas. Então, em cada bobina já vai formar o seu polo. Polo norte, sul, norte, sul, norte, sul. Neste exemplo, nós temos o mesmo tipo de motor. É seis polos também, só que ele é feito com apenas três bobinas. Então, cada bobina vai formar dois polos, como naquele motor lá de quatro polos. Vai formar norte e sul na primeira bobina, norte e sul na segunda bobina, norte e sul na terceira bobina. Isso é apenas em uma fase, né? Isso aí se repete na segunda fase e na terceira fase. Então, bem assim vai ser os outros exemplos para motores de oito polos e assim por diante. É assim que se formam os polos nos motores.